E aí E aí E aí Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Vai 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 Oh 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 Tem fogo tem fogo Tem fogo Bora Nada Nada aqui velho Nada hein gordinho Galera vou fazer aquilo lá Vou jogar sozinho mesmo porque Acho que é melhor pra obter resposta Das coisas Tem algum espírito aqui Se tiver algum espírito aqui Mexa a paleta no tabuleiro Tem alguém aqui comigo? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Opa Ou ou Tem algum espírito? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Não sei velho Ah o que tu tá brincando aqui no dia de hoje né? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não vi? Você leu alguma coisa? Eu acho que dispensa, dispensa. Local onde guarda algum alimento? Dispensa, dispensa, dispensa. Tem, 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 tem. Gente, olha a outra casa, hein? A gente nunca foi pra outra galera. Soltou? Será que isso aí seria a dispensa? Essa parte aí? Oi, Kiba. A gente tá um mato aqui, galera. Oi, Kiba. Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vai lá, vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Nossa, galera, eu não consigo nem distinguir a sensação aqui. A mão começa a formigar, parece que começa a suar a mão. Tipo, um encosto pesado fica nas suas costas. É muito ruim. Mano, o que é isso, galera? Vamos para isso aí, Zé. Vamos para isso. Mano, tinha uma coisa aqui na parede, velho. Tá cheio de sangue atrás dela, mano. Parece uma coisa escorrida, tá vendo? Mas, que tipo de sangue? Tem alguma coisa? Alguma coisa escrita? Ó, tem sangue na pita e tem sangue na parede escorrida só. E parece um líquido, uma água aqui escorrendo. Não sei, velho. Vou tentar ver o que pode ser isso aqui. Tá com a luz negra, luz negra. Pera aí, deixa eu ver. Não, não tá com isso. Dá um pouco mais pra cá. Olha o que que tá escrito. Cor... Cor... Guard... Guarda... Guarda... Guarda-roupa? 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 Eu vou descer lá, mano. Que isso, velho? Dá uma olhada naquela parte de baixo, vai ver ele, então. A gente chegou, entrou lá, viu que não tinha espelho, eles subiam. Ah, tá. Boa. É estranho? É um pouco. Foda-roupa. Foi em desenvolvimento? Foda-broupa. otei. A CIDADE NO BRASIL 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 A ÁGUA IST A NÃO VAMO A ÁGUA IST A NÃO VAMO A ÁGUA IST A CIDADE NO BRASIL 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 O ataque é sujido As águas continuam Estão negras A única coisa que tem água Dá para gente olhar É aquele poço e é um poço e é a piscina oe tem esse desenho aqui O que que é isso? parece não dá pra saber tem risco, um monte de risco um quadrado lá, um quadrado aí meu amor, se algo aconteceu será que seria um recado da senhora que morreu pode ser um recado tipo se algo aconteceu comigo, falaram que foi roubo que disseram na época, foi um roubo e tipo, o assaltante acabou tirando nela mas será que é verdade? se algo aconteceu comigo como se ela se esperasse já que poderia acontecer alguma coisa com ela então mãe, pra quem que ela deixou esse bilhete? meu amor, ela não fala na lenda que ela morava aqui com alguém é, não fala de marido será que tinha um suposto marido dela? então, meu amor isso é, se for dela, é isso, né? também ó, pode ser que tinha um marido com ela ele pode ter participado de alguma dessas coisas que aconteceu e fugiu pode ser que tinha um marido que ela deixou esse bilhete aqui e ele por algum acaso veio a falecer primeiro que ela tá ligado? pode ser várias coisas, mano dá pra, nossa, mano não dá pra entender dá pra viajar nessas coisas mas isso aqui também, ó não sei o que tem alguma coisa a ver eu só trouxe é o que tava colado lá desenho antigo, né, mano? muito antigo umas casas uma vila tenta dar uma olhada aí, por favor mano, eu vou dar uma olhada lá no poço, rápido e vou dar uma olhada na piscina tá, vai lá, vai lá vou ver se eu acho alguma coisa aqui, mano essa é a igreja, uma igreja aqui, ou aqui essa? essa é a igreja da nossa cidade essa é a igreja da nossa cidade, mano ó, eu vou lá vai lá comigo já nós voltem, ô Lucão mano, eu tava tentando se comunicar aqui no origem condicionado, mano tentei e não condicionado vou tentando aqui, tá ligado? se alguma coisa acontecer, eu vou dar uma olhada tenta, por algum acaso, perguntar sobre essas coisas que a gente achou coloca elas aí perto beleza ah, não sei, não sei tem alguma ideia aí, porque alguma coisa a gente achou já bom, galera, o que que isso quer dizer? galera, não sei se vai dar pra vocês verem certinho aí mas se não der, eu vou tá deixando na tela pra vocês aí mais ou menos o desenho no canto da tela aí pra vocês saberem o que eu tô vendo aqui porque realmente a lanterna acaba ficando claro o papel e tipo, como faz tempo que isso foi escrito tá meio apagado a escrita a gente quer o poço pra cá bom, galera tem um poço ali, né em um dos últimos vídeos que a gente veio a gente mostrou ele e nesse bilhete fala águas a única coisa que tem que tinha ou tem água aqui, né, gordinho é um poço e a piscina ó, tá aberto ainda tá cuidado onde pisa, hein vou subir nossa, velho, é muito alto tem, deixa eu guardar minha arma aqui ó, galera não vai aparecer por vocês, mas tem água lá no fundão, sim essa estrutura aqui essa estrutura aqui, galera, lembra um pouco essa casa só que não tem essa parte de cima que no caso aqui também o teto tá aberto colocando aqui, ó colocando aqui, ó em cima deixa eu fazer uma uma coisa aqui, velho será que galera, isso aqui, ó esse desenho na verdade é onde eu tô aqui a lanterna tá ficando ruim já, velho mas e agora mano, eu vou apagar a lanterna eu vou passar luz negra aqui também, gordinho é isso mesmo, ó porque esse é o cômodo daqui no meio banheiro o outro cômodo esse cômodo inteiro aqui provavelmente esse quadrado é a lareira essa parte aqui é a pia aquela parte ali da frente é essa parte de baixo então isso é a escada é isso mesmo bate certinho ó é como se essa casa aqui galera, ó essa casa fosse aonde eu tô aqui e o desenho bate completamente certinho, ó encaixando aqui bate no cômodo e tem um X no canto superior esquerdo aqui mano, tá isso isso daqui o X indica onde tava o espelho da primeira vez que a gente veio aqui o espelho tava aqui galera bate certinho no desenho o espelho tava aqui, ó tá com você a luz negra tá aqui bom galera agora vai ficar meio escuro pra vocês aí mas tô com a luz negra ligada aqui vocês podem ver aqui ó mas aparentemente não gordinho eu acho que não acho que não velho vamos pra piscina pamano do céu tchau tchau Tchau, tchau.